Jonatas Cap, o número 1 de recinto Tu conhece um tal de Kevin? A concorrência da peste O mais tocado do Nordeste Nem melhor, eu acho que isso é de menor, né? Esquece, esquece Adianta essa arte, que é estouro, caralho Anota a toa que eu sei Ela pediu um som, toca em DJ Eu só sei a gringo e ela diz, andou de vez O Kevin já cantou, estouro mais uma vez Fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sertei na pica do meu Fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sertei na pica do meu Sertei na pica, 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 pica do meu Pai, a coça é só você Pai, a coça é só você Pai, a coça é só você Sertei na pica do meu Fiz besteira mais uma vez Fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sertei na pica do meu Kevin no beat, a nota, a nota, a nota, a nota, a nota, a nota é ser Rick Ela pediu um som, toca aí DJ, na social que eu falei Ela diz, andou de vez, o Kevin já cantou, estourou mais uma vez Mas que vai pra ficar na mágoa, canta logo pro teu rei Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa, sentei na pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa, sentei na pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa, sentei na pica do meu Acabai de bobeira em casa, sentei na pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa, sentei na pica do meu Kevin no beat, a nota, 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 a nota é ser Rick Pepe! Acabai de bobeira em casa, sentei na pica do meu Jonatas Kep, o número 1 de Recife E aí Acabai de bobeira em casa, sentei na pica do meu